É gostoso, P! Eu tive condições de me dar um carrinho da Hot Wheels, meu pai era faxineiro, ainda é, minha mãe dona de casa e, tipo, eu nunca tive condição, né, pai, de ter um carrinho da Hot Wheels. Ou a gente comia ou a gente tinha aquele brinquedo, tá ligado? E eu sempre dei os meus jeitos, sempre corria atrás dos meus sonhos. Aí, pra comprar um carrinho nem da Hot Wheels eu nunca tive. E eu pegava, ia pegando as latinhas na rua, as reciclagens, ia pegando na rua. E eu juntava aquela reciclagem e vendia no Ferro Velho. Pra quê? Pra juntar um dinheirinho, pra comprar um carrinho, pra me brincar. Tipo, eu corria atrás dos meus sonhos, mas de um jeito diferente, porque eu sabia que meu pai, eu sempre entendi que meu pai e mãe não tinha condição de me dar as coisas, entendeu? E eu sempre corria atrás das minhas coisas. E hoje, eu vou fazer uma brincadeira aqui pro meu sobrinho e minha sobrinha. É, a Emily e o Pietro. O que que eu vou fazer? Eu comprei aqui um brinquedo pros dois, uns carrinhos da Hot Wheels pro meu sobrinho e uma Barbie pra minha sobrinha, né? Aí, o que que eu vou tá fazendo? Olha a brincadeira. Eu coloquei umas bananinhas aqui, ó. Nesse saquinho aqui, tem banana dentro. Aí, tem fruta, né? Aí eu vou dar pros dois. Primeiro eu vou dar pra Emily, que ela é mais velha, pra ver a reação dela. Depois eu vou dar pro Pietro, pra ver a reação dele e ver o que que eles vão achar. Você entendeu? Aí depois eu vou dar o brinquedo pra eles, tá ligado? Ó, cada um tá com o seu brinquedinho aqui. Aí eu vou dar o brinquedinho pra eles, pra ver a reação dele. Hoje vai ter almoço aqui em casa, então eu vou esperar eles chegarem. Aí, assim que eles chegarem, eu volto pra ver a reação deles. Eu dou na fruta. Vou dar a fruta pra um, depois eu dou pro outro. Aí vai abrir, vou ver a reação dos dois. Depois eu dou o brinquedo. Então, que essa reflexão sirva pra você, tá ligado? Às vezes você é criança, às vezes você é alguém que corre atrás de suas coisas. Se você correr atrás, mano, você consegue. Você consegue. Corre atrás, eu disse dos seus sonhos. Hoje, eu nunca tive um carrinho da Hot Wheels. Mas o meu carro hoje é o meu carro da Hot Wheels. Se você não conhece eu, nunca vi meu carro, vem ver o carrinho do pai. Esse é meu carrinho da Hot Wheels. Esse daqui é meu carrinho da Hot Wheels. Fiestinha, pai. Ó, coisinha linda. Hoje, esse é o meu carro da Hot Wheels. Então, família, nunca desista dos seus sonhos. E só vou esperar a reação deles quando ele chegar, tá bom? Até daqui a pouco. Acabaram de chegar, ó. Família, eles chegaram. Agora eu vou arrumar aqui pra dar o brinquedo pra eles. Amy! Cadê o Pepe? Ai, que madeira de gozo! Menina, que menino maldito é esse? Ó, senta aqui os dois, ó. Senta aqui, Pepe. Senta ali, ó, na cadeira. Você e a Emily. Ó, senta lá na cadeira. Senta ali, ó. A gente vai dar um presentão pra vocês. Deve um. E aí? Tira o óculos. Tira o óculos, Pepe. Dá pra... Dá o óculos, depois você põe. Ó, vocês vão abrir ao mesmo tempo. Ó, o azul é do Pedro. Deixa ele abrir primeiro, papai. Aí você depois abre. Ajuda a abrir pra ele, Emily. Você só abre e depois ele tira. Agora abre o seu, Emily. Espera. Espera. Espera ela abrir o dela, pra você abrir junto. Calma aí. Dá pra passar? Tá aqui, ali. Abre aí, Pedro. Ó, o presentão de vocês. É o presentão. É o presente do... Abre. Abre aí, ele. Oxe. Aê. Você ganhou um presente, não quer não? Você não quer não? Não quer não? É o presentão. Você não quer esse presente, não? Ó, é isso. É isso. Você não quer? A Emily gostou, ó. A Emily gostou. A Emily gostou. A Emily gostou. Ó, aqui. Dá pra ele. Dá pra ele, dá. É gostoso, Pepe. É o presentão. Ó, meu Deus. E o seu, Emily? Abre aí. Você gostou? Colocar no YouTube, tia. Agora eu vou pegar o presente deles, a guia. Coitado, ele ficou chorando. É a maçã que tia que era. Era trollagem, meu bebê. Ó, esse daqui é o da Emily. E esse é o seu. Abre aí pra ele. Poxa, tu parou de chorar? Dá um sorriso agora. Dá um sorrisão. Meu filho. Meu filho. O tio, o tio juntava latinha, meu filho, pra comprar os carrinhos. E tu tá chorando porque ganhou uma banana? Vai, me espera. Não pode ver. Deixa ele abrir o pé. Arrasou, arrasou. E essa cara, rapaz? Calma. Vai, abre os dois juntos. Aí, eu tô batando. Eu não estou batendo agora. Oxi, mas você deixou cair no chão. Eu tô hot wheels. Hot wheels? Esse aí, você não chora, né, seu cava safado? Esse é hot wheels? É o hot wheels. Você não chora agora? Você não tinha pedido lá na casa, lá? O tio? Um montão de hot wheels. Ó, hot wheels. É um monte. E o daí? E o daí? O daí? Bailarina. Agora você não chora, né? Você gostou mais da banana ou dos carrinhos? Não, mas o seu é a banana. Esse daí é do tio. É a banana. É banana, sim. Gostou, né? Dá um beijo no tio. Cadê o beijo no tio? Dá um beijo aqui no tio. Eita, aqui é o hot wheels, ó. Dá um beijo no tio. Agora você gostou, né? Cadê a cara de feliz? Como é que fala? Obrigado. Futebol. Você gostou? Agora é tanto hot wheels, né? Agora nós vamos vender umas latinhas ali pra comprar mais pra você. Esse daqui é tudo do tio, tá? Só pra você ver. Obrigado, viu? Esse aqui é seu. Esse aqui nós vamos dar pra o menino ali, tá? Tá bom? Vamos dar esse aqui? É só esse. Só esse? Então... É só um. Zão? É só um. Tá de brilho? É só um. É só um. É só um. É só um. Ups. É só um. Então, família, esse foi mais um vídeo. Não esquece de se inscrever. Foi bem engraçado. Foi um vídeo diferente. Então, mete seu dedo no like, compartilha. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E nunca deixe de sonhar. Porque você pode. Se você correr atrás, você pode. Se você é criança, se você é adulto, o sonho não para, sempre continua. E é nóis. Martelo, dê um like aí e compartilha que esse vídeo foi muito demais. É nóis. Tchau, tchau.